A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Come on, come on! Come on, boys! Three-fourth hour! Three-fourth hour! One-fourth hour! Three-fourth hour! Three-fourth hour! Obrigado. 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 Obrigado.